E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o jogo gratuito destas 24 horas, então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Não foi dessa vez pessoal que veio um jogo AA, dessa vez veio o Art of Halley, tá bom? E você tem 24 horas pra poder estar fazendo resgate, tá bom? Esse jogo vai estar disponível até dia 23, que é amanhã de dezembro, tá? Às 13 horas da tarde e o próximo jogo desbloqueia em 23 horas 18 minutos e 30 segundos ou, né, a hora que você estiver vendo esse vídeo aí, ok? Vamos esperar aí, né? Eu acho que um, pelo menos um jogo AA deve vir nessa bagaça aí, ok? Esse jogo é bem pequeno, ele foi em torno de... Eita, eu vi ele baixando 2.90 alguma coisa gigas, viu? Mas enfim, você precisa aí de 6.93 gigabytes pra poder estar baixando esse jogo e instalando. Eu já testei ele, tá pessoal? Já executei ele rapidinho aqui, só foi da Play e show de bola. Eu acho que o jogo de ontem ninguém conseguiu fazê-lo funcionar, né? Porque ninguém reportou e tal. O controle funciona, tá? Eu tô de sem câmera de novo. O controle funciona, ele tem eventos online, passeio livre, evento diário, mas eu acho que esse jogo não tem online não, tá bom? E eu vou colocar na carreira aqui. Rápido, rápido, rápido. Você pode pôr a marcha manual, tá bom? E você... Eita, porra. Eita, o povo, mano. O povo... O povo é uns palitinhos, que legal. Eita, porra. Cara, ele é bem... Bem esquisitinho pra rodar. Ok, pessoal? Vocês viram que o jogo... Ele tá pesado, né? Tá rodando a 79, ó. 98. Dependendo... Ah, não. 100, né? Dependendo aí. Mas, enfim. O jogo tá rodando. Deixa eu fechar essa bagaça aqui. Jogo bem bacaninha aí. E ele fecha também sem problema nenhum. É só você vir aqui, ó. E pronto. Ele tá sincronizando. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos. Nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.